Amor, e sexo, em Capricórnio, quando se trata de amor, e relacionamento é difícil conquistar um Capricórnio. Mas, se você conseguir se apoderar de um, ele vai ficar comprometido toda, a sua vida. Capricórnio, é um amante sério, que gosta de fazer as coisas devagar e cuidadosamente. As pessoas nascidas sob o signo de Capricórnio, expressam seus sentimentos por meio de ações, mais do que através de palavras. Elas são generosas, e não hesitam em gastar muito dinheiro, em uma noite fantástica. Eles são honestos, leais, e cuidadosos. Capricórnio e Aquário. Este relacionamento tem dois lados, pois Aquário era também regido por Saturno e por isso traz às vezes, a rigidez desse signo. Existe um Aquariano tradicional e se esse for o caso, a relação tem tudo para dar certo. É parecida com uma relação Capricórnio, Capricórnio. No entanto, se for um Aquariano moderno e contemporâneo, a relação certamente encontrará problemas devido às diferenças de temperamento. Aquário é contemporâneo, moderno, adora a vida social e a casa cheia de amigos. Capricórnio é fechado, tradicional, ligado à família e ao passado e muito, muito fechado. Sua casa não se abre para qualquer pessoa, pois é bastante discreto e reservado. De temperamento ensumesmado e gênio forte, Capricórnio é leal, sério, comprometido e muito, muito fiel. Já Aquário, com sua necessidade de liberdade excessiva para um Capricórnio, vai provocar toda sorte de irritação, ciúme e inseguranças no nosso severo e controlador Capricorniano. Aquário é instável e inconsistente, enquanto Capricórnio luta diariamente pela estrutura, estabilidade e durabilidade seja do que for. Diferenças severas marcam essa relação que tem tudo para não dar certo. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. O astrólogo Michael destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir a gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo. Siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.